Is this the real life? Is this just fantasy? Hey Puddings! O vídeo de hoje é o tutorial de New Art da Arlequina, onde vou ensinar como decorar as suas unhas em homenagem ao meu pudimzinho. Vamos lá? Primeiro, pinte todas as unhas da mão direita com o esmalte preto. Espere secar para prosseguir para o próximo passo. Agora, vamos umedecer o algodão com o removedor de esmalte e pressionar na unha por 5 segundos. Depois, é só arrastar. Vamos repetir esse procedimento em todas as unhas da mão direita. Com o esmalte preto e a ajuda de um pincel de detalhes para New Art, vamos escrever a palavra Joker, desenhando cada letra em uma unha diferente, começando do mindinha até o polegar. Após secar, passe uma camada de base por cima. Agora, vamos pintar as unhas da mão esquerda, intercalando os esmaltes azul e vermelho. Tchau! 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 Tchau!